Ei moça, eu vou te falar, tô com um olho pequeno de tanto enxergar Tanta corrupção na cara dos irmãos Que mundo é esse eu não reconheço mais a minha própria nação Eu quero ir pra outro mundo, porque esse jantar imundo Quero sair dessa terra, quero a paz, não quero a guerra Não quero a guerra, não, 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 não No reggae, music, no meu violão é que eu acho a salvação pra tanto ódio e ambição Tem que melhorar, é muita coisa pra mudar Por isso eu vou te falar, que eu quero ir pra outro mundo Porque esse jantar imundo Quero sair dessa terra, sou da paz, não quero a guerra Não quero a guerra, não, 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 não Chegar a ser anormal, preconceito, raciato, achar que gay é o errado Esse mundo tá virado, a gente tem é que sumir e parar pra refletir Pra ficar nesse mundo Não deixar ele imundo Pra ficar nessa terra Ser da paz, não ser da guerra Não ser da guerra Não, 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 não Amém.